Oh, Tereza, estás tão legrinha linda, estás muito bonita, atenção. Obrigada, boa tarde. Aliás, esta cor não é para casa, não é? O azul... Não, não é para casa. Estão lindas. Então vamos lá tentar perceber, Tereza, querida, o que é que te traz aqui, porque tu criaste um blog que chamou a nossa atenção, Guide to a Blue Life, portanto, guia para uma vida azul. Porquê que esqueci-te já agora o nome em inglês? Sim, se calhar a ideia... Em inglês, olha, em inglês porque, se calhar, dentro dos circuitos onde esta linguagem está mais ativa, que tem a ver com as redes sociais e afins, faz sentido chegarmos a todo lado, o mais longe possível. E a partilha que vem do outro lado do oceano, particularmente Estados Unidos e Brasil, é muito fecunda a este nível. Aliás, os Estados Unidos é o país que neste momento está na liderança das pesquisas, a seguir vem o Brasil e por aí fora. Portanto, muito do saber e também da informação que eu tenho, inclusivamente algumas formações que fiz, vem precisamente daí. Então, Guide to a Blue Life é uma linguagem universal, todos nós estamos habituados a lidar com o inglês no nosso léxico diário, seja do que for, fazemos qualquer coisa, a qualquer comando, é muito em inglês. É muito em inglês. Era algo que era natural. E essa é uma realidade que tu tens vindo a estudar e a pesquisar há cinco anos. Quase cinco, João. Quase cinco anos. O Walter tem cinco anos. Tem cinco. Sim. E nós tivemos acesso oficial. Portanto, vamos, vamos, se calhar é interessante, começámos pelo início. Claro. E fica aqui a contância, mas é mesmo assim. O Walter, por volta de um ano e meio, mais ou menos por aí, começou a dar alguns dos sinais de alerta que são importantes, que é importante reter e todas as pessoas que tenham crianças desta idade, porque não estarem atentas e perceberem se existem alguns deles. No blog, isto está detalhadamente à disposição, mas eu posso aqui evidenciar algumas coisas. Uma delas, que é aquela meta extraordinária que todos nós desejamos, que tem que ver precisamente com a fala, foi aquilo que nos começou a alertar mais, digamos, mais do que outros também, outras características. Portanto, ele... Não haver a verbalidade. Portanto, o Walter, neste momento, é autista, moderado, leve. Dentro da escala de avaliação, existem três. Tens o leve, o moderado e o grave. O Walter é leve, moderado, mas é não verbal. Estávamos lá fora há pouco a falar sobre isso e a explicar que não é preciso que uma criança autista esteja num patamar grave e ser não verbal. Ou seja, não está associado. A não verbalidade é uma marca do perfil, é uma das características das várias que podes encontrar numa criança autista. Mas ele não fala. Neste momento o Walter não fala. O que nós temos do Walter são vocalizos, são alguns fonemas soltos, uma ladinha muito particular que faz parte também do perfil destas crianças. muitas delas, por exemplo, para vocês perceberem, têm uma característica que é referenciada como ecolalia, que tem que ver com a repetição de palavras ou de frases, mas apenas isso, sem terem a capacidade de as fazerem por eles, ou seja, de articular um discurso pensado. Dizeste ali há pouco que ele diz muito mamamã. Diz mamamã em três, portanto mamamã, que é para reforçar, não é? Já que não tenho mãe nenhum, pronto, por aí vamos a um mamamã. Diz ague, que é ague, ele tem a sua linguagem. O que importa aqui antes, para que as pessoas também não fiquem um pouco à partida, é algo que provavelmente nos deixa a nossa parte emocional cair por terra quando te paras com uma criança que não tem alguma das suas funcionalidades operacionais. Portanto, uma criança que não fala, uma criança que não vê, uma criança que não ouve por aí fora, tudo isso impressiona. Mas dentro do autismo, e quando tens uma criança como a minha, há muitas outras coisas até chegarmos àquilo que é o ideal, neste caso, o ideal, o Walter, a ser verbal, verbalizar. Antes disso, há uma série de outras coisas que também temos que fazer acontecer, digamos assim. Diz uma coisa que eu achei muito impressionante e bonita, que tu na tua vida, o teu percurso todo como mulher, antes de seres mãe, de cidadania, foi sempre muito atenta às pessoas, sejam crianças ou não, com necessidades educativas especiais. E que, portanto, que há quem te diga, o Walter parece que escolheu, porque tu tens um perfil de alguém que já conhecia estas realidades. Sim. Claro que tu agora percebe-se que tu foste estudar tudo em função do teu filho. Tu sabes tudo, quer dizer, tudo o que posso conter em mim de conhecimento. Também o que conseguiste ajudar, naturalmente, não é? Essa é a tua ideia. Três coisas importantíssimas que tu tens que ter, que tens que ter quando tens uma criança, com qualquer tipo de necessidade específica. Eu disse-te agora há pouco necessidades educativas especiais, porque é assim que se definem estas crianças. Mas eu não gosto muito de dizer necessidades educativas especiais. Gosto de dizer necessidades educativas específicas. Específicas também acho. Especial, terás aqui uma questão que envolve algumas outras problemáticas acerca da forma como se vê a diferença, da forma como se fala e se pratica a inclusão. Portanto, só isto aqui tínhamos equipando para meiras, para estarmos aqui uma tarde inteira à conversa. Há três coisas importantes a reter, que é essa a premissa base também deste projeto, e eu já te explico como é que ele exatamente acontece e nasce de mim esta vontade. É a tripla dos A's, como eu lhe costumo chamar. Amor incondicional, conhecimento total sobre autismo, conhecimento o mais profundo possível que tu possas ter, dotar-te de todas as armas possíveis, e naturalmente alimentação. Há uma parte deste trabalho que nasce justamente por causa da nutrição e de umas descobertas recentes na nossa vida. É que isso é muito interessante. Eu nunca na vida tinha feito, por falta de conhecimento, claramente, uma ligação entre autismo e nutrição. Explica-nos lá como é que isso é. São estudos recentes, é isso? Não tão recentes assim, mas, ora bem, isto já não é controverso. Aqui há uns anos atrás havia alguma controvérsia justamente pela falta de conhecimento e pela falta de conhecimento específico e prático em termos de estudos comprovados e de teres casos que evidenciam de facto estas questões. Tens técnicos, com quem eu já conversei, inclusivamente, que creem que esta é mais uma teoria das várias que estão associadas a esta condição, de reter que o autismo é uma condição, assim como também tens síndromes e patologias ou doenças. Não é uma doença porque o autismo nasce com a pessoa, está hoje cientificamente provado que nasce. Haviam algumas outras teorias associadas também à forma como o autismo podia acontecer. Mas existem algumas causas, tu que estudaste... Sim, sim. Ora bem, tu podes ter, em termos de percentagem genética, alguma propensão. Tens alguma propensão. E depois, pode ter que ver com algumas questões que acontecem durante a gestação. Podem acontecer ou não. Imagina, a mãe pode estar perante um episódio de stress elevadíssimo. Pode ter alguma doença. Durante a gestação podemos estar expostos a algum tipo de intoxicação sem nos darmos conta. Dentro da nutrição estuda-se os metais pesados e a intoxicação que eles provocam nos corpos das pessoas e particularmente nas crianças e adultos que têm esta condição porque está intimamente ligado. Isto acontece em três áreas do quadro geral do autismo. Todas elas dentro do sistema nervoso central que nos comanda. Tens a comunicação afetada, a comunicação verbal, lá está, ou a não verbal, que tem a ver com toda a linguagem corporal inerente àquilo que tu fazes quando falas. Tens a interação social, todo o processo de sociabilização com os que estão à tua volta. E depois tens naturalmente o comportamento. É por isso que tu tens crianças muitas vezes, e há pouco eu falava-te sobre o quadro geral, e tu associas ao autista três ou quatro traços comuns que têm que ver com a questão do não, do contacto ocular que é quase nulo, com as estereotipias que têm que ver com a forma como motoramente eles se movem, se mexem, como os seus corpos podem balançar ou não. E partem essas repetições. E partimos daí, e depois fazemos quase uma chapa assim que íamos por aí fora. E não é absolutamente nada assim. A perturbação do espectro de autismo tem precisamente... O espectro é aqui utilizado justamente para que se perceba que é algo gigantesco. Tu tens universos, mini-universos, que são cada um, não é? Com as suas especificidades dentro de um universo gigante. Oh, Teresa, e por isso é que fizeste o blog, não é? Para partilhar a informação. A motivação surge justamente por aí, com um princípio, primeiro, naturalmente, que surge daquilo que eu te dizia há pouco. Não há absolutamente nada que a motivação de um pai, ou por outra, não há nada que trave a motivação de um pai. Tudo o que tu conseguires fazer pelo teu filho, tu vais fazer. Dependentemente se ele é ou disto ou não, naturalmente. Portanto, o amor incondicional por uma criança, qualquer uma criança, já era motivo de sobra para nós tentarmos potenciar o seu futuro da melhor forma possível, para que ele seja um adulto funcional, independente, enquadrado, dentro da realidade do mundo que está por aí. Todavia, apesar de, em termos de inclusão, particularmente dentro da educação, que é um processo moroso e difícil, a educação traz questões muito complicadas relativamente à inclusão. Ainda aqui há dias estive numa jornada sobre educação especial, palestras extraordinárias, e um dos palestrantes, o doutor Carlos Nunes Filipe, que é neurofisiologista e psiquiatra aqui na PPDA. Conheço-te muito bem, professor Carlos Filipe. Sim, extraordinário, dizia. E que tal fazermos um exercício, vocês lembram-se do slogan daquela marca, que eu não vou dizer, que dizia todos diferentes, todos iguais. Então pensem nesse slogan, mas façam um exercício ao contrário, invertam isso e vejam lá se isso não faz muito mais sentido. Todos iguais, todos diferentes. Se nós partimos desta premissa de que nós somos de facto todos iguais, se calhar conseguimos falar sobre estes conceitos de uma forma muito mais desmistificada e sem preconceitos ali mal elaborados e sem o preconceito da diferença. Teresinha, adorávamos, mas temos muito pouco tempo. Não, não, é porque queremos também introduzir aqui, porque a tua arte, o teu talento, também pode ter, tem aqui também uma força muito grande, o cantar, a música. Sim, justamente. A minha voz encontrou o seu propósito maior e foi um juntar de competências várias e transformar isto tudo numa forma de chegar aos outros, principalmente aqueles que não vivem esta realidade azul. O azul tem que ver com a consciência, com a cor do autismo, mas também com o blue, que tem que ver com a tristeza, com aquela vida down e para que se perceba que tu podes ter sucesso nesta vida, independentemente de todas as contrariedades que possam estar inerentes a esta condição e que podes ser feliz e que a vida tem que ser vivida positivamente e com muita alegria, porque senão não faz sentido. Vou passar, olha, vou passar pelo teu blog e saber tudo, acho muitíssimo interessante mesmo e muitos parabéns por este projeto. A parte da nutrição é boa para todos nós, para não consumir lactose ou glúten ou o que for que tem que ver com a condição dele e que tem que haver essa restrição, porque está intimamente ligado, porque ele tem alguns problemas, eles têm alguns problemas a nível intestinal, por exemplo, que os deixam menos disponíveis a receber as terapias e essa ligação parte por aí. Se tu tens uma criança que tem dores, que não está a sentir-se bem, se calhar não está tão apta a receber todos os outros instrumentos que nós lhe vamos dar. Essa ligação tem que ver com isso e com outras coisas, mas no blog estará essa ligação. Exitem o blog da nossa Tereza. O que é que vais cantar? Olha, eu vou cantar um tema que é totalmente inédito, não estava previsto trazer, chama-se O Que Ficou e ele faz um pouco uma viagem sobre a pessoa que ficou para trás desta história toda, que deixou Lisboa, que deixou a sua vida profissional neste meio, como vocês sabem, e que agora é uma nova pessoa, não é? Que enfrenta uma nova realidade, mas que de todo deixou esta arte que é quase contra a natura, se eu não a seguir, de parte, mas vai utilizá-la agora de hora avante para dar voz àqueles que não têm voz e mais projetos inerentes ao blog também virão nesse sentido. Muito bem, Tereza. E já, vamos ao ver, calma, beijinha. Obrigada, Tereza. Obrigada pela oportunidade. Não te dou beijinhos porque estou com gripe. Guide to a Blue Life. Encontre, então, este guia para esta vida azul, 760 20 60 20, maravilhosa a Tereza Radamante, e a seguir vamos ouvi-la cantar e vão, se ainda não conhece, vai ficar maravilhado com a voz da nossa Tereza. 760 20 60 20, hoje queremos maravilhar também alguma família que liga o 760 20 60 20 e que possa ganhar um belíssimo prédio. Cheio para trás, a multidão, doce, eterna, ilusão, torpe e fraca imensidão, Que nos draga o coração Nem sei se sei o que deixei Nem sei o que abandonei Ao mar este amor lancei E não mais o encontrei Julguei que houvesse um lugar Pensei poder deslindar O mistério desse mar Sempre que navego Nesse olhar Nesse olhar Ai, esse olhar Deslumbra uma luz Que a ilumina Ai, esse olhar perdido no mar Fulgura uma luz desvanecida Nem sei se sei o que deixei Nem sei o que abandonei Do amor que ao mar lancei Sei o que ficou Ai, esse olhar Ai, esse olhar Vislumbra uma luz Que alumia Ai, esse olhar perdido no mar Fulgura uma luz desvanecida Só sei que sei o que ficou Continuas maravilhosa, Teresa O que é esta canção? Olha, João Este tema é letra e música minha, minha autoria Os arranjos e a produção musical é do Nuna Balha Do grande Nuna Balha Um obrigado imenso Este é um édito de rádio Este tema é um bocadinho maior Mas nós fizemos de propósito Este édito para trazer cá hoje Até porque é um tema inédito E viemos aqui com muito prazer também O prazer foi nosso Dá-la a conhecer Obrigada Obrigada pela oportunidade De divulgar estas causas Muito obrigada Um grande aplauso Teresa Radamanto Regina Walter